Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é um livro escrito pelo C.S. Lewis, que pra quem não tá ligando o nome da pessoa é o autor de As Crônicas de Nárnia. Eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, já li há muito tempo atrás, já reli também há alguns anos, tô precisando reler novamente. Eu já li um livrinho de textos, ensaios, trechos de crítica literária do C.S. Lewis e gostei muito, mas eu ainda não tinha lido nada dele mais voltado à religião, à espiritualidade mesmo. Todos os livros dele vão trazer essa questão do cristianismo muito forte, porque é parte do Lewis e ele colocava isso de fato nos livros dele, mas tem essa coleçãozinha aqui muito linda, que ela é de fato mais voltada a essa questão espiritual, da religião e tal, e eu ainda não tinha lido nenhum livro nesse estilo dele. E li então pela primeira vez aqui, comecei com Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu sou cristã, então eu tirei muitas lições aqui, muitas coisas que inclusive eu concordo, né, que o Lewis traz aqui nesse livro. Já vamos conversar sobre ele. Eu li esse livro aqui pro meu desafio MSL, de março, que era ler um romance epistolar, e aqui como o próprio nome já diz Cartas, né, é um livro, é um romance epistolar, né, pra quem não sabe, o romance epistolar, desculpa, o romance epistolar é aquele que ele é constituído primordialmente com cartas, né, ele é, o enredo dele se desenvolve prioritariamente através de cartas, e esse aqui ele é todo através de cartas, né. Então vamos falar já sobre esse livro aqui. Aqui em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, o que nós vamos ter é um diabo chamado mal danado, tentando orientar o seu diabinho aprendiz, né, que se chama Verme Lindo, através de cartas. Funciona mais ou menos assim, cada pessoa tem o anjo da guarda, vamos colocar assim, né, por parte de Deus tentando trazer essa pessoa pro caminho do bem, mas também cada um de nós temos um diabinho aqui que fica por conta de tentar levar a gente pro caminho do mal. O Verme Lindo, ele tem esse homem que ele fica tentando levar pro caminho do mal, né, eles chamam de paciente, né, então ele tem esse paciente que ele vai tentar converter ao inferno. E aí o mal danado, que é o diabo mais velho, na hierarquia lá que eles chamam de baixa arquia, né, mas ele é superior hierarquicamente ao Verme Lindo e o mal danado ele vai orientando o que que o Verme Lindo pode, a direção mesmo que o Verme Lindo pode levar esse paciente dele, né, então por exemplo, ele vai falar às vezes aqui, ah, faça ele se apaixonar, olhar assim, pra uma mulher que não tenha fé, esse tipo de coisa assim, que ele vai tentando arrumar caminhos pra converter esse cara ao inferno, ao lado do mal, né, chame como quiser aí, né. E o livro ele é todo constituído, acho que são 31 cartas, se eu não me engano, constituído de cartas que vão tentando orientar, que o mal danado tentando orientar o Verme Lindo na conversão desse paciente deles aí, né. Não tem muito assim, não é uma história que tenha um começo, meio e fim, até tem um começo, meio e fim, porque a gente pega esse paciente, a gente vai, né, esse homem, né, a gente vai acompanhando o que que ele vai, o que que vai acontecendo, porque aqui a gente só tem as cartas do mal danado, que é o diabo que tá orientando, né, a gente não tem as cartas aqui do Verme Lindo, que é de fato o aprendiz, mas de acordo com o que o mal danado vai respondendo, a gente consegue perceber o que que o Verme Lindo também tá falando com ele, né, então a gente consegue acompanhar ali o passo a passo desse homem, quando ele conhece uma mulher, aí quando acontece a guerra, né, então a gente vai conseguindo de alguma forma ali por trás acompanhar a história desse homem, mas não é o foco, né, o foco é essa interação entre o mal danado e o Verme Lindo, então quando eu digo que não é uma historinha, assim, que você pega o personagem pra ir acompanhando, é nesse sentido, né, são mais, eu acho que isso daqui é mais um tratado sobre virtudes mesmo, só que as avessas, né, gente, porque é muito interessante, como é o diabo que tá escrevendo essas cartas, ele vai colocar tudo sobre a perspectiva dele, né, então, por exemplo, ele chama Deus de o inimigo, e aí tudo que ele fala aqui, que a gente entende como coisas boas, né, ele vai colocar aqui como atitudes ruins, né, então ele vai falar aqui, por exemplo, né, uma coisa que eu achei muito interessante, inclusive, tem uma hora que ele vai orientar aqui o Verme Lindo a fazer com que o paciente, né, com que esse cara que ele tá ali demonizando, que ele faça com que ele, que ele faça com que ele, enfim, que ele reze pelo perdão dos pecados da mãe dele, porque ele, a mãe dele tem um momento aqui que tem um atrito, o paciente, né, o homem lá tem atrito com a mãe, e aí o mal danado vê nisso uma oportunidade do Verme Lindo demonizar ali aquela relação, então ele fala, fala pra ele orar pelos pecados, né, pra que Deus perdoe os pecados, na verdade, que o inimigo, né, perdoe os pecados da mãe dele, porque assim, ele vai tá exercendo o papel ali de juiz, né, sendo que não é esse o papel que a gente deveria exercer, ou seja, olha como é que é discreto o negócio assim, o diabo tá falando pra gente rezar pelos pecados das pessoas que a gente ama, pra fazer com que a gente julgue as pessoas que a gente ama, então a gente subentende aqui que, na verdade, aí ele até, subentende não, tem até um momento da carta, de uma das cartas que ele fala, né, que ele não pode deixar que o paciente dele reze pelo, só pelo bem, reze pela saúde, né, porque é isso que o inimigo quer, ou seja, é isso que Deus quer de nós, né, que a gente reze pela saúde, pelo bem, pela proteção das pessoas, e não que a gente exerça o papel de juiz, né, e se coloque ali naquele lugar de, ah, meu Deus, perdoe os pecados da minha mãe, quem sou eu, né, e é uma coisa interessante porque eu não tinha pensado nisso, né, por esse lado, né, de que rezando pra que Deus perdoe os pecados das pessoas que a gente ama, na verdade, a gente tá exercendo esse papel de juiz que não nos cabe. Então, é bem assim, é uma narrativa que ela, no início, ela é até um pouco confusa, porque a gente tem que entender tudo que meio ao contrário, né, do que ele tá falando aqui, porque é o diabo dando conselhos, então a gente tem que entender meio que ao contrário, e ao mesmo tempo a gente tem que exercer esse poder, assim, de refletir, né, de inverter o que tá sendo dito, e refletir ainda em cima disso. Então, no início, fica, assim, um pouco confuso na nossa cabeça, pelo menos eu que levei isso mais pro lado cristão mesmo, de tentar refletir com base no que Deus espera de mim, aí vai depender da leitura que cada um vai fazer, você não necessariamente precisa fazer uma leitura, né, com esse viés cristão, se você não é cristão, né, é um livro muito interessante também, se você enxerga como literatura em si, como construção narrativa é muito bom nesse sentido, justamente por esse jogo, né, de contradições aqui que a gente tem nesse texto, mas eu levei pro lado, né, do cristianismo, eu levei pro lado de tentar refletir o que Deus quer de mim, então fica um pouco, assim, confuso a gente chegar até essas conclusões, mas é interessante porque ele faz a gente pensar, né, não é um livro que entrega só, assim, propõe a reflexão e pronto, não, a gente precisa, de fato, parar, ler uma carta, aí para um pouquinho e tenta entender, deixa eu ver o que aquele quis dizer com isso daqui, o que eu posso trazer pra minha vida, né, eu achei muito interessante também nesse sentido, não só na questão da construção da narrativa, mas no sentido de dar um trabalho mesmo para a gente refletir sobre, no meu caso, o que Deus espera de mim a partir do que o Lil estava falando aqui nessas cartas. Cada carta aqui vai trazer uma discussão diferente, uma reflexão diferente para a gente pensar sobre a nossa própria vida, como eu falei, eu acho que é um tratado de virtudes, assim, esse livro aqui, só que escrito às avessas, né, Mas, dentre todas as reflexões aqui, eu gostei de várias, né, mas a que eu mais gostei, que eu acho que vale a pena comentar com vocês aqui, diz respeito à valorização daquilo que é raso, daquilo que é superficial, que é uma coisa incentivada aqui pelo diabo, né, porque a explicação dele é que se o Vermelindo mantiver o paciente dele preocupado com coisas sem valor, apenas com coisas sem valor, apenas com coisas superficiais, fúteis, com aqueles prazeres mundanos, assim, seja a gula, aí ele fala dos pecados, né, da vaidade, da luxúria, se nós estivermos preocupados com isso, a gente não vai querer nunca uma coisa mais profunda, a gente nunca vai querer uma reflexão mais profunda, consumir um conteúdo mais profundo, uma música mais profunda, um filme mais profundo, a gente nunca vai querer se aprofundar, porque é muito confortável ficar no raso, né, e se a gente se aprofundar, a gente começa a descobrir coisas na gente, na nossa própria vida, que vão começar a incomodar, né, porque qualquer conteúdo, e aqui eu falo de conteúdo no geral, livros mais profundos, filmes mais profundos, pensamentos mais profundos mesmo, né, que fogem, assim, só da diversão, daquela coisa pra espairecer, sabe, isso também é válido, mas se a gente tenta trazer um pouco mais de profundidade pra nossa vida, pros nossos pensamentos, pra aquilo que a gente consome, a gente tende a pensar mais sobre nós, sobre a nossa vida, e a gente tende a perceber aquilo que tá errado, e a partir do momento que a gente percebe aquilo que tá errado, começa aquele comichãozinho pra mudar, né, pra melhorar, e o diabo não quer isso, né, o diabo quer que de fato a gente fique ali no raso, pra que a gente não se aprofunde, pra que a gente não tente melhorar nada, porque melhorar a nossa vida, tentar melhorar o lugar que a gente vive, as pessoas à nossa volta, a vida das pessoas à nossa volta, é uma forma de se aproximar de Deus, e o diabo, claro, que ele não quer isso, né, e isso é uma coisa que eu percebo muito na nossa vida, né, cotidiana, no nosso mundo de hoje, né, essa valorização extrema de tudo que é superficial, mais uma vez, não que a gente não possa também ter prazeres superficiais, ter prazeres mundanos, né, mas o problema é que é incentivado hoje que seja só isso, e quando você tenta trazer, às vezes, um pouco mais de profundidade, você é visto como preconceituoso, você é visto como a pessoa que se acha, assim, da elite, que você tá se achando, né, que só o que você consome tem valor, trazendo aqui pro universo dos livros, né, quando você incentiva as pessoas a lerem uma literatura clássica, uma literatura mais substancial, mais densa, você muitas vezes é taxado como arrogante, tá se achando superior, né, como se qualquer outro tipo de literatura não prestasse, né, e não é isso, é apenas um incentivo pra trazer um pouco mais de profundidade pra vida, pra nossa vida, né, e isso hoje em dia, infelizmente, às vezes, é visto com maus olhos, sim, por causa desse culto aquilo que é superficial, então, se você critica uma música X, você tá, meu Deus, você tá sendo contra a cultura popular, sabe, quando você fala que uma coisa que é ruim, é ruim, você não pode falar que é ruim, entendeu, então, tem muito disso hoje em dia, e ele traz essa discussão aqui, num livro que, agora eu me esqueci quando que esse livro aqui foi escrito, né, mas ele saiu em fascículos, né, uma carta por vez em jornais e tal, há muito tempo atrás, foi na época da guerra aqui, né, da segunda guerra, então, assim, é uma discussão que vem até hoje e que eu acho que cada dia mais a gente tem essa valorização daquilo que é superficial, e não só isso, é se olhar como se quem buscasse um pouco mais de profundidade nas coisas fosse arrogante, e não é, né, o aprofundamento seja em que área for, o aprofundamento dos nossos pensamentos mesmo, nos levam a melhorar, a gente se melhorar, né, a gente melhorar o mundo à nossa volta, e no meu caso, como cristã, né, me aproxima de Deus, eu acredito nisso, isso é uma mensagem que ele trouxe aqui, enfim, já falei demais, né, acho que até me enrolei, mas é, é, porque foi a mensagem de fato que tocou mais profundamente o meu coração e que eu queria trazer de fato essa discussão aqui pra vocês. Então, já vou aproveitar a deixa aqui, se você gosta desse tipo de profundidade, de um conteúdo que busca essa profundidade, mesmo que às vezes seja de forma leve, porque às vezes a gente entende profundidade como uma coisa pesada, chata, não, a gente pode também buscar essa profundidade aqui falando da literatura com um conteúdo também leve, né, fica aqui comigo no canal, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, ativa o sininho pra você receber as notificações, tá bom, isso faz muita diferença pra mim e quanto mais eu tenho vocês aqui comigo, mais eu me sinto empolgada pra fazer o que eu faço e pra trazer essa profundidade de uma forma que a literatura seja uma diversão, mas que também seja uma, uma forma de te aperfeiçoar enquanto ser humano, então se você concorda com essa visão aí, se inscreva aqui no canal, tá? Então sobre a minha experiência de fato aqui de leitura, né, como vocês podem ver eu refleti muito, eu pensei muito lendo aqui esse livro, eu gostei muito dessa parte, eu gosto muito de livros que ficam assim alfinetando a gente mesmo pra que a gente pense, né, ele quase que nos obriga de fato a pensar, eu gosto desse tipo de livro, eu gostei de muitas reflexões aqui, essa que eu falei foi a que eu mais gostei, mas tem outras, a própria que eu falei sobre a mãe, né, rezar pelos pecados das pessoas é algo que eu ainda não tinha pensado nisso e eu gostei de pensar sobre isso também, tem coisas aqui também que eu, não é nem que eu não concordei, mas que tipo, eu não levo tão a ferro e fogo como é descrito aqui, mas enfim, a gente não precisa concordar inteiramente com o livro pra gostar do livro, né, então toda essa parte aqui eu gostei bastante, eu só achei um pouco confuso essa questão de ter que entender tudo ao contrário, por serem cartas aqui escritas pra um diabo de ter que ficar entendendo tudo que ele tava falando que não era aquilo, era ao contrário daquilo que ele tava falando, esse exercício foi um pouco cansativo pra mim, apesar de eu achar que foi escrito aqui de maneira genial, tá, narrativamente genial, é uma questão minha mesmo, me cansou essa, ter que fazer sempre esse exercício de entender tudo ao contrário, né, mas eu fiquei feliz porque eu vi depois que eu já tinha lido, né, que o Tolkien também teve meio que essa impressão que eu tive, né, de ter que entender as coisas ao contrário, de ser um pouco cansativa, então é um livro que ele não gostou tanto assim por causa disso, então eu já fiquei mais tranquila, né, que se o Tolkien também teve essa impressão, eu não tô tão ruim assim, mas enfim, isso não significa que você também vai ter essa impressão, tá gente, isso é uma experiência minha, eu achei um pouco cansativo nesse ponto, mas o lance aqui das reflexões, da forma como que ele traz, é engraçado, é um livro muito engraçado também, inclusive é o, acho que o terceiro livro que eu leio que o Diabo é uma figura engraçada, né, tem também o Diabo do Mestre Margarida que é muito engraçado, né, mas é um livro engraçado, então ele traz de fato essa leveza, ele me confundiu por diversas vezes, mas eu gostei muito das reflexões, eu gostei muito da leveza, desse lado cômico que ele traz aqui através desses dois diabos, né, tanto do Maldanado quanto do Vermelinda, ele não aparece, tanto ele é mais citado, mas dá pra perceber algumas características do Vermelinda aqui também, né, então é um livro que eu recomendo muito a todos vocês, seja você cristão ou não, se você for cristão com certeza você vai aproveitar mais esse livro aqui, né, se você não for cristão mas quiser entender isso como uma forma de se aperfeiçoar como pessoa porque não são só cristãos que querem se aperfeiçoar, né, isso é óbvio, então também tem esse lado aqui, você não precisa entender pelo lado do cristianismo, mas pelo lado de reflexões pra aperfeiçoar você, mudar o atitude que você acha que tá errado aí a partir da leitura desse livro, enfim, ou se você só quiser ler pra encontrar aqui uma narrativa divertida, interessante, por causa dessa construção contraditória aí que ela tem, é um livro que eu indico sim a todo mundo, é um livro que ele tem a possibilidade de te melhorar muito, que ele tem a possibilidade de trazer coisas boas pra sua vida, então é claro que eu recomendo sim, a escrita também é tranquila, apesar, né, de ter me confundido um pouco, é mais por causa dessa contradição aqui do texto, mas a escrita em si é tranquila, enfim, gente, tá recomendado aqui o livro, eu espero que vocês tenham entendido aqui a minha resenha, porque de fato eu fiquei confusa, foi um livro que mexeu muito comigo pra lá e pra cá, eu tive de fato que fazer um exercício mental mesmo, pra conseguir colocar minhas ideias no lugar, tanto pra entender aqui o que esse livro falou pra mim, como também pra falar sobre ele aqui pra vocês, então eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, o que que vocês acharam, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.